Hahahaha Hoje é o GRANDE DIA Hehehe O GRANDE DIA É que eu e meu irmão Flicker Vamos concluir a nossa emissão De acabar com este mundo Acabar com PKXD Hahahaha Meu Deus Eu tenho como ligar alguém ao ponte em mim Olha meu Deus do céu Sim, vale para todos Mas não há para onde correrem Vocês estão perdidos Hoje é o dia que nós Vamos fazer todos Os planos Hahahaha Eu vou falar para o admin Você pode tentar Fique a vontade Hahahaha Tchau, tchau Beleza galera Já deu certo a primeira Parte do nosso plano Da trollagem de virar todos os novos admins Para trollar o meu irmão Léo Aqui no PKXD Ele foi lá pela vila das casas Porque ele provavelmente vai atrás de algum admin E eu vou usar isso aqui para trollar o Léo Porque vocês sabem que ele é meio noob no PKXD ainda Então ele não manja de várias coisas Inclusive ele nem conhece direito O Ninda e o admin E agora mano, eu vou virar o Ninda Eu vou virar o Ninda Para que ele possa me encontrar Então pera aí, deixa eu vir aqui Deixa eu sair para cá Vamos lá para as casas Vamos virar Ninda de carro Para ver onde é que ele está Deixa eu ver se eu encontro ele Ele deve estar procurando algum admin por aqui Vamos ver se a gente Olha ele aqui, olha ele aqui Deixa eu passar na frente dele aqui Para ele ver a gente Passei, passei, passei Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Pelo amor de Deus Ei, Ninda Ninda Fechei Ei, ei Que que foi? Que que foi agora? Meu Deus Nossa, calma cara Nossa, finalmente achei Calma você Você que está todo desesperadão aí É cara, mano Você não viu no centro Viu? O que que tem para ver no centro? É claro que eu não vi o seu bombom Eu estava aqui na ilha Nas casas Ai, seu grosso Tá, enfim A Glitch está atacando terror lá no centro A Glitch? Mentira Mentira Para de encher meu saco com essas coisas A Glitch e o Flick estão desaparecidos Lógico que não Vai lá no centro para ver Ela está lá atacando terror em tudo No robôzão Tudo lá Deixa eu ficar de boa mano Eu estou curtindo agora o meu novo visual Está bem mais da hora esse aqui Deixa eu tirar onda Ai, linda Você tem que falar para o Admin Pelo amor de Deus Senão a Glitch vai destruir o PK-XD lá no centro Ah, ah Destruir o PK-XD? Tu acha que eles são malucos? É Eu sou bravão Ninguém vai mexer comigo Ó, é o seguinte Quem resolve essas coisas aí Esses mimimi aí É o Admin Vê se você encontra ele lá pelo centro Tá bom? Ah, tá bom né Mas e se ele não estiver lá? Se ele não estiver lá Sabe o que você faz? Hã? Você me encontra no meu mais novo show de rock que vai começar hoje a noite Lá no centro do PK-XD no palco Lá, 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 lá Lá, 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 lá. Mano, eu fiquei cantando no ouvido do Léo. Tá, ele vai atrás do admin. Vamos vir pra cá agora, rápido. Deixa eu correr pra cá, mano. E pegar outra coisa aqui. Eu não gosto dele aparecer, lascou. Tá, peguei a nave do admin aqui e vou subir aqui pra cima. Essa nave é boa pra estrolagem, mano. Agora eu consigo escapar rapidinho do lugar que eu tiver. Tá, vou vir aqui pra trás, mano. Mas eu não vou virar o admin ainda. Agora eu vou aparecer de Flickr. Porque vocês sabem, galera, que as minhas estrolagens, elas são muito bem boladas. Então tudo tem que acontecer na ordem certa pra no final tá tudo certo. Então vamos ver se ela já tá aqui pelo centro, ó. Eu ativei o poder da armadura Flickr aqui. Deixa eu vir aqui por baixo. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Ele tá chegando, ele tá chegando. Beleza, ele vai tá procurando o admin por aí. Tá procurando em vários lugares. E agora eu vou chegar. E agora eu vou falar uma coisa com ele. Ah, ei, você, garoto. Garoto. O que tá falando comigo? Aqui atrás. Flickr, o que você quer comigo? Ah, eu tenho uma proposta pra você. Ah, que tipo de proposta, cara? Coisa vindo de você não deve ser muito boa, não. Ah, é claro que é boa. Vem comigo. Eu vou te explicar uma coisa muito importante. Ih, cara, eu tô meio estranho, mas vai, fala aí. Ó, é o seguinte, cara. É o seguinte. Eu não sei se você tá sabendo, mas hoje é o dia que eu e a Glitch vamos executar o nosso plano. Plano? Mas que plano? O plano de acabar com o PK-XD. Ah, e você quer que eu participe disso aí? Ah, é que é o seguinte. Glitch, cara, você não tá sabendo. Eu acho que o admin tem um plano pra contra-atacar. Parece que ele tá procurando alguma administradora, alguma garota para lutar com a Glitch. Mas a Glitch é a nossa arma secreta. Se ele conseguir isso, acabou. Então, se eu conseguir recrutar mais uma pessoa pro nosso time, vai ser impossível. Porque aí vai ser eu, o Hawk Moth, a Glitch e você. Ah, tá. Então, pera aí. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu fique no lugar pra combater com outro admin, é isso? Contra o admin do nosso lado. E se você vier, você vai ter tudo o que você quiser. Dinheiro, fama, poder e principalmente muitos cookies. Sai dessa, eu nunca vou ficar contra o admin, nunca. Pode tirar seu cabelo da chuva. Tem certeza do que você tá dizendo, garoto? Eu tenho certeza, não me importo com cookies e essas coisas, não. Prefiro de fazer o bem. Então, tá bom. Redamurinho Flicker, vem aqui. Eu vou pegar você. Não, 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 não. Ninguém mandou. Você não queria, você teve essa oportunidade. Agora eu vou fazer o Redamurinho Flicker e você vai virar pó. Vem aqui. Não vou nada, sai, sai. O Léo tá totalmente em choque, galera. Mano, nem eu tô acreditando que ele tá caindo tanto assim. Ele já deve estar total em choque. Mas agora é hora de a gente ser o salvador da pátria dele, né? Eu vou virar aqui o admin, galera. Só que eu quero pegar a armadura do admin 3.0 e arrugar ela ali pra trollar ele. Eu tenho que ir meio escondido, sem que ele me veja. Tá, vamos ver. Ele deve ter que se esconder em algum lugar, ele não tá por aqui. Tá, isso é bom, mano, isso é bom. Vamos pegar ali a armadura do admin 3.0. Tá, só tem que ter cuidado. Se ele estiver por aqui, lascou. Pera aí. Tá, a barra tá limpa. Boa, beleza. Barra limpa, barra limpa, barra limpa. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Peguei, aluguei. Bora, bora. Ah, não, eu aluguei a armadura errada. Eu não acredito. Eu aluguei a armadura do Flicker. Não, 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 não. Como é que eu desfaço isso? Pera, faz aqui. Volta. Tá, boa. Eu acho que dá agora. Acho que agora dá. Ou será que eu tenho que esperar o tempo? Tá, clica aqui. Alugar. Boa, deu certo, deu certo. Agora, vamos procurar ele, mano. Onde é que ele pode estar? Eu vou lá pro outro lado. Ah, ele tá lá, tá lá, tá lá. Tá perto do salão de beleza. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu falar com ele. Deixa eu falar com ele. Ei, ei. Alguém me ajude. Alguém. Eu preciso de alguém que possa me ajudar, por favor. É uma situação urgente. O que foi? O que aconteceu? Sim. Ai, graças a Deus. Um garoto corajoso. Meu Deus. Eu preciso de sua ajuda, cara. O que aconteceu? Fala, pode falar de mim. Pode falar. Eu não sei se você tá sabendo, mas hoje é o dia que a Glitch e o Flickr resolveram agir. Ai, eu vi eles apareceram aqui. Até o Flickr falou comigo. Uma proposta, mas eu nem aceitei. Proposta? Que proposta? Ah, ele falou pra ficar contra você, mas eu falei não, óbvio. Sim. Ele deve saber do meu plano. É o seguinte, eu não tenho muito tempo pra falar. Léo, é o seguinte, eu preciso de sua ajuda, cara. É o seguinte, como está desnivelada a batalha, está eu e o Ninda contra Flickr e Hawk Moth. Então, sobra a Glitch. Não tem ninguém para enfrentar a Glitch. E nós precisamos de um Admin para enfrentar a Glitch e ser uma batalha justa de 3 contra 3. Ah, mas eu posso ficar. Eu posso ser. Tá, só que tem um problema. Você vai ter que ser uma Admin mulher, porque só uma mulher pode derrotar a Glitch. Porque ela é uma mulher também. Por isso, eu e o Ninda não podemos contra ela. Ah, eu tenho que ver a mulher. Eu não posso, sei lá, só colocar uma armadura. Cara, não dá, é só assim. Nós descobrimos que a fraqueza da Glitch é uma mulher. Nós precisamos de uma mulher e tem que ser alguém creator famoso, igual você tem uma conta de creator. Você é a pessoa perfeita. Ah, tá bom. Vai, eu ajudo você a salvar. Vai, eu ajudo. Ótimo. Então venha, venha aqui atrás. Eu vou te passar a sua roupa de administradora. Tá bom, tá bom. Rápido, rápido, rápido. Tô indo. Prontinho. Ótimo. Você ficou ótima de administradora. Você é a Admina. É, 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 eu fiquei, é. Ai, que legal. Então agora é a hora. Você tá pronto para a batalha, Admina? É, tô pronto. Tô muito confortável. Mas, pera, você tem que melhorar essa voz. Essa voz está masculina. Ele não pode saber que você é uma mulher, que você é um homem, na verdade. Ah, sério, é um Admin? Tem que fazer voz de menina? Tem, nós não temos muito tempo. Léo, vamos, faça uma voz de menina. Ah, tá bom. Oi, oi, minha voz. Isso, você está indo muito bem, Léo. Ai, meu Deus. Tá bom, agora faça uma pose de menina. Você tem que ter um andar feminino. É, coloca aquele andar, aquele andar de modelo. Sim, é um andar mais feminino. Aí você vai ser 100% convincente. E com certeza vai dar certo para nos ajudar na batalha. Ai, Admin, sério que precisa de andar? Sim, é necessário. Vem andando, vem andando. Ah, tá bom, vai. Ó, tô andando. Aí. Peraí. Ai, ai, meu. É só isso. Agora você ficou legal. Você ficou a admina perfeita. Tá bem legal, hein, mano. Ah, cara. Não, não, não. Eu não acredito. Eu não acredito. Você acredita, mano. Você acredita, mano. Ah, você acredita, Kira. Você acredita? Você acredita também? Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Porque agora nós temos a nova administradora, hein. Todo mundo olhando lá na Mayune que eu postei a foto da nova admina. Você postou. Ah, vem cá. Vem cá. Falou, galera. Deixa o like. Tamo junto. Ah. Ah. Ah.